Eu vou iniciar as massagens, 30 com os dois. O curso você vai ter de quanto tempo? O curso? A mulher de você veio cair das caixas. Tá? Vou botar aqui. É homem. É homem. Beleza. Então vamos lá. Isso, eu sou do lado. E o colega aí, que a gente está fazendo alguma coisa? Você já está fazendo alguma coisa? O anjo. Uma, como se diz? Retira. Ele está levando. Vai retilar. Vai orientando aí. Você tem que orientar aí. Retirando. Ele vai. Estou falando lá. Fazendo a regulação. Beleza. O que mais? Duas. Só joga aqui. Coisa mais importante. Tem que ir para a regulação. Tem que ir para a regulação. Não 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 tem que ir para a regulação. . . . . . . . É claro, como está a fazer ela. É, recorda que linda, que nem tem que ficar mais. Penetro dos adultos, umidade a ter. Paciente, não choque. Paciente, não choque. Vamos pegar o... Um aperto velhoso nele. E ele tirar a matéria. Entendeu? Vamos fazer um novo ciclo. Vamos fazer um novo ciclo. Eu não aguento mais. Como é que o telefone você pensa em relação ao peito do paciente? Como é que o telefone você pensa em relação ao peito do paciente? Passagem, passagem, passagem. Paciente, tem curso. Vou começar o ciclo ruim. Tá, vai terminar o ciclo. Espera, não, não, não. Você tem curso. Temo que o telefone você desfilece o peito do paciente. Paciente. Temo que o telefone você desfilece o peito do paciente. O que é isso? O que é isso?